Olá, eu sou a Natália e hoje eu quero mostrar para vocês uma solução segura e eficaz no controle do mosquito da dengue. Com ciência da Universidade de Oxford na Inglaterra e desenvolvido aqui no Brasil por cientistas e engenheiros inovadores, essa caixinha contém o Aedes do Bem. E agora, depois de comprovada sua biossegurança e eficácia, estamos disponibilizando essa tecnologia para todos, inclusive para você. E aqui está o porquê. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, é uma ameaça ao Brasil já há quatro décadas, desde que ele ressurgiu em 1981. E não existem métodos eficazes de combate ao mosquito. Sem meios eficientes de controle, a gente acaba se acostumando com o mosquito dentro e fora das nossas casas, nos pátios, nas escolas, no trabalho. A gente se acostuma com a doença que ele transmite para as nossas famílias também. Mas não precisa ser assim. E por isso desenvolvemos o Aedes do Bem, uma tecnologia inovadora, não tóxica e não alérgica, que tem como alvo apenas o Aedes aegypti, sem nenhum impacto em outros insetos ou meio ambiente. E como usamos mosquitos para combater mosquitos, temos uma grande vantagem. O Aedes do Bem pode encontrar aqueles criadores bem escondidos e de difícil acesso, complementando as ações rotineiras de vigilância que fazemos em nossas casas. Com apenas duas caixas como estas, você pode proteger uma área de até 5 mil metros quadrados ao seu redor. A caixa do bem foi desenhada para ser simples e de fácil manutenção. Nós entregamos tudo pronto e você só precisa adicionar água. Em torno de 10, 15 dias, o Aedes do Bem vai ser liberado por essas saídas para encontrar aquelas fêmeas que picam, acasalar com elas e assim reduzir a próxima geração de larvas. Fácil, né? Nossa equipe tem trabalhado com muita dedicação por uma década para desenvolver a tecnologia contida nessa pequena caixinha. Ela é, ao mesmo tempo, muito simples e muito poderosa, já que dará a todos a capacidade de controlar os mosquitos da DEM. E o que tudo isso significa? Significa que é hora de agir. Essa tecnologia nos permite criar uma comunidade de pessoas que se importam, que, como nós, estão prontas para fazer parte desse movimento do bem, que vai proteger as nossas famílias, amigos, nossos vizinhos, respeitando o meio ambiente. E é por isso que colocamos nossos corações nesse projeto. Esses mosquitos, dentro dessa caixinha, representam o amor, o cuidado. Vamos retomar o controle e dar início a uma nova era no combate ao mosquito da Dengue. Convido vocês a se juntarem a nós nesse unboxing do bem. E aí Obrigado.